Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje o guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera, mais uma dica de classe cara. E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor cara, clica aqui embaixo no botão inscrever-se porque você vai estar ajudando demais no crescimento do canal. E também ficará por dentro de todos os conteúdos que eu estou trazendo para vocês cara, gameplays, dicas de classe como esse vídeo de hoje, tutoriais de camuflagem e entre outras coisas mais que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos à dica de classe. Bom galera, a classe que eu vou estar dando a dica pra vocês hoje aqui é de uma SMG, a SMG que vocês estão vendo aí, a Ravel. Bom galera, antes de começar eu queria também falar pra vocês que a classe aqui que eu vou montar é pra você que gosta de correr bastante, que você gosta de invadir o respawn, matar muitos seguidos, tá sempre matando inimigos, sempre na gunfight. Vai te ajudar demais utilizar esta classe que eu estou dando a dica pra vocês hoje, beleza? Então vamos lá, começar pelos acessórios, outra coisa também, que os acessórios que eu vou dar a dica pra vocês são acessórios que normalmente não são usados em SMG, mas que na minha humilde opinião nessa classe vai ajudar demais pra você que quer correr bastante, que vai disputar bastante gunfight, beleza? Então vamos lá. Bom galera, o primeiro aqui é o sacada rápida. Bom, a SMG ela já é uma arma leve, então por isso ela já mira mais rápido e com o sacada rápida vai mirar muito mais rápido. Isso vai te ajudar bastante, cara. Eu falando aqui você não vai poder ter certeza disso, então recria a classe aí e teste, cara. Uma das minhas melhores partidas até agora foi com essa classe, beleza? Então vamos continuar aqui. Bom, o segundo é o empunhador. O que faz o empunhador? Faz com que você diminua um pouco o seu recoil, né cara? Que diminua um pouco o seu recoil. Então você que quer matar o cara de média a longa distância já vai te ajudar um pouquinho, beleza? Bom, o terceiro que a galera nunca, que a galera normalmente nunca coloca em SMG é o coronha. O que faz o coronha? Faz com que você ande mais rápido enquanto estiver mirando. A SMG, como eu falei, é uma arma leve, então ela já anda pros lados rápido. E com o coronha, cara, fica muito bom, velho. Vai parecer que você tá mirando e correndo ao mesmo tempo, cara. Teste, cara. Você não vai se arrepender. Eu super aprovo essa classe aqui. Como eu falei, uma das minhas melhores partidas até agora foi jogando com ela sim. Você não vai se arrepender de testar e também não custa nada, beleza? Vamos agora aqui às vantagens. Vantage 1 é o sexto sentido, como eu falei, classe pra você tá correndo. Então isso aqui vai te ajudar demais, já que você vai tá lá no respaldo dos caras. Vai ser indicado no minimapa o lado que tá os inimigos. Isso aqui ajuda bastante. Então use aí o sexto sentido na primeira aqui. Na série de vantage 2, você vai colocar aqui os mãos ligeiras. O que faz mão ligeira? Faz com que você troque de arma pra secundária mais rápido. Isso não nos interessa. O que nos interessa é a segunda parte do que ele faz aqui, que faz mirar mais rápido após correr. Isso aqui é basicamente o destreza lá do Black Ops 2, misturado com as mãos ligeiras do Black Ops 2 também, beleza? Bom, aqui a gente vai colocar um segundo. E o segundo que a gente vai colocar é o oportunista. Pra quem não sabe o que faz o oportunista, faz com que quando você passe por cima das bolsinhas de munição, você consiga recarregar a sua arma. Então se você tiver sem munição, você pode pegar municiones do chão, beleza? Bom, galera, aqui no terceiro você pode escolher entre dois, beleza? Você pode escolher entre o super explosão, que faz com que quando você der os jumps você não apareça no minimapa. E se você tiver um headset, recomendo também que você coloque o consciência, cara. O que faz o consciência? Faz com que você consiga ouvir os passos dos seus inimigos muito mais fácil, gurizada. Isso aqui ajuda demais. Eu tenho um headset aqui 7.1 da Sony e, cara, eu aprovo, velho. É muito bom usar isso aqui. Então, você que escolhe um dos dois, eu vou colocar aqui o consciência, beleza? Bom, galera, a classe de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele like. Favorito para ajudar a iniguação do vídeo e do canal. E me deixe um comentário deixado desse vídeo e da próxima arma que vocês querem que eu traga aqui para vocês, beleza? Lembrando, mais uma vez, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Você vai estar ajudando demais no crescimento do canal. E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para o meu canal, beleza, gurizada? Já trouxe dica de classe, cara, da Kuda. Agora da Hevel. Já trouxe da K&N e da Menowar. Então, deixe nos comentários outras armas que vocês querem que eu traga uma dica marota para vocês, beleza? Eu super apoio essa classe. Teste aí que você não irar. Você não vai se arrepender, né, gurizada? Então, era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui! I'll take you on a ride if you can keep a secret